Música Fala rapazinha, daqui eu sou o Silvio Game E hoje galera, eu vou trazer um novo vídeo aqui para vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, né? Se inscreve aqui no canal e bora tentar estar chegando nos 1200 inscritos aqui no canal, beleza galera? Galera, eu vou estar tentando trazer vídeos todos os dias, 3 vídeos por dia, né? Aqui no canal que nem eu fazia antes, né? Pois eu não estou com muito tempo, né? Que eu comecei a ir para a escola de novo, né? E está tudo difícil, né? Para estar gravando vídeo para vocês, beleza? Mas eu vou estar tentando soltar um Vou deixar programado um para 12h30, né? Um para 5h30, né? E outro para 7h, beleza? Então galera, para lá, né? Para o vídeo Então rapaziada, o assunto que eu quero falar aqui para vocês hoje, né? Sobre o Yoast Truck Drive Que tem caçamba, né galera? Muita gente pede isso, né? Já vi muitos vídeos no YouTube Com muitos comentários pedindo caçamba no jogo, né? Vai estar passando aí, né? Uma foto, né? De uma caçamba, né? No Yoast Truck Drive Simulator Galera, essa foto é do Rodrigo Gamer, beleza? Eu peguei lá da comunidade dele, beleza? Deixa eu... Eu vou estar deixando os créditos aí E vocês passam lá no canal dele, beleza? Todos os créditos vai estar aí embaixo, beleza? Com o canal dele E galera, essa montagem Eu não sei se é montagem Ou se é no jogo mesmo, né? Pois se for montagem, né? Ficou muito top, galera Olha bem essa imagem aí Vai estar passando aí para vocês, beleza? Essa imagem está muito top Deixem nos comentários O que vocês acham sobre ela, né? Aí eu fiquei olhando assim nessa foto E fiquei pensando Será se isso é verdade? Ou se é montagem? Pois ficou muito top, galera É... Galera, o que vocês acham, né? De ter caçamba no jogo, né? Ia ser uma coisa muito top, né? É... Eu realmente, né? Gosto mais de caçamba Do que aqueles caminhões, né? Que carrega aquela Carga de granelheiro Alguma coisa assim, né? Que se fala Eu acho que o caçamba é mais legal Que caminhão granelheiro, né? O que vocês acham, galera? Eu tenho uma opção no jogo de... De... Ter um trator, né? Botar areia atrás da caçamba, né? E carregar aí, né? Para... Para alguma construção Alguma coisa assim, né? Na cidade Alguma construção de ponte Alguma coisa assim, né? Ia ser muito top O que vocês acham Deixem nos comentários, beleza? Galera, bom Não tem muita coisa para falar, né? Mas todos os créditos Vai estar aí na descrição Para vocês, beleza? Então, galera Falou